Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho vos mostrar uma encomenda que recebi aqui da Primor. Fiz umas comprinhas na Primor. Chegou em cerca de dois dias, foi muito rápida a Primor, desta vez foi mesmo muito rápida. Tenho feito outras encomendas na Primor, tenho demorado muito mais tempo, portanto agora ou está mais rápida ou calhou, não sei, mas realmente foram dois dias. Fiz contra-reembolso até esta encomenda, portanto paguei mesmo ao senhor da MRW que veio entregar e comprei então umas coisinhas que estava a precisar repor. Então, comprei duas embalagenzinhas de escovas de dentes, estas assim, estas são da Colgate 2 mais 2, portanto, saem duas grátis, comprei médias, aqui assim, vêm assim nestas cores, verde, rosa, azul e roxo, que eu gosto de ter sempre em casa estas escovas de dentes, assim, em número, assim, de reserva, sabem? Porque às vezes cai no chão, temos que mudar todos os meses, temos que mudar, etc. Portanto, convém ter sempre em casa. Deixem-me só dizer-vos quanto é que custou cada embalagem. Custou, ora, deixem-me só ver que eles mandam aqui assim a faturinha. Dentífrico custou exatamente 2,20€ cada uma. 2,20€ cada uma. Aqui assim, portanto, 4 em cada embalagem. Depois, mandei vir também dentífricos, que é o que eu também estava a ver aqui na conta. E então, mandei vir 2 Colgate Max White, portanto, assim, 2 destes, os normais, Max White normal. E estes custaram também, cada um, um custou 2,20€. Este foi 2,20€, os normais Max White. E mandei vir também este, que é de, é aquele de carvão, sabem? Que a pasta de dentes é escurinha. E este custou 2,30€. Portanto, esta foi 2,20€, esta 2,30€, portanto, eu achei que estava um preço excelente. Mesmo quando cá nos supermercados têm promoção, às vezes até fica mais caro que estes 2,20€ ou 2,30€. Portanto, aproveitei e mandei vir estas 3 embalagens de Colgate. Depois, ainda de produtos de higiene, mandei vir também 2 listrines. E escolhi este tamanho do listrine, é o tamanho de 250ml, e então mandei vir 2. E eles estavam a, deixa-me ver aqui, os elixires, estavam a 2€ cada um, 1,99€ cada um. Portanto, mandei vir 2 deste tamanhinho. Acho que dá jeito este tamanho também. Hoje eu até costumo mandar vir o tamanho maior, sabe? O de meio litro. Mas agora decidi mandar vir assim. E também como achei que 1,90€ para 250ml é um preço excelente. E não era promoção. Eu acho que nem tinham nenhuma promoção. É o preço normal. Então, mandei vir assim este tamanho. Até se mete mais facilmente, se calhar até no armário assim, não sei. Acho que às vezes acaba por dar mais jeito. Também não está tanto tempo aberto, não é verdade? Não é que eles percam a qualidade por estar mais tempo aberto. Mas, de qualquer forma, acho que estes tamanhinhos também dão mais jeito. Os 250ml mais pequeninos. Portanto, 1,90€ a listrine. Eu mandei vir o cuidado total. Eles dizem que é 6 benefícios em 1. Assim, também já experimentei o verdinho. Também gosto. O azul também. O branqueador que também mandei vir. Acho que até da última vez que tinha mandado vir da Primor, os Elixires. Portanto, também gostei. Portanto, tenho gostado de todos. Mandei vir este porque achei que talvez fosse agora o mais completo. Portanto, aqui o 6 em 1. Depois, mandei vir também uma laca Saioss Volume Lift que tinha terminado, até vos mostrei nos produtos acabados, tinha terminado esta laca e esta custou-me 3,70€. 3,70€. 3,70€. Também o preço normal, sem qualquer tipo de promoção. Portanto, também com uma diferença grande para os nossos IP mercados, não é? Que esta laca, eu muitas vezes vejo a 6,90€ no continente. Às vezes tem também, realmente há alturas em que tem promoção, nem sempre. Mas mesmo quando tem promoção, fica uma 4,40€, anda mais ou menos por aí. Aqui ficou uma 3,70€ preço normal. Portanto, e há todas as variedades destas lacas da Saioss. Eu gosto sempre muito desta porque acho que dá assim volume ao cabelo. Portanto, como eu tenho o cabelo assim um bocadinho mais para o fininho, acho que me ajuda bastante esta laca. Fixação 4, ok? Depois, comprei também um Nivea Q10 Firming Plus Arganoil. É novo, é um leite corporal novo, refirmante da Nivea. É para pele seca e muito seca. Portanto, vai dar uma boa hidratação e tem um efeito refirmante. Portanto, um efeito refirmante. Eu já uso, como sabem, eu falo muito aqui disso, o Nivea Q10 com vitamina C. Portanto, aquele azulinho escuro e o branco também uso de papel normal. Mas uso muito estes. Mas quando vi que havia um novo, fiquei muito curiosa. Aliás, a Nivea tem os produtos novos para rosto e também para corpo. Portanto, este é um deles. E é o Plus Arganoil. Assim, em pump, tem 400 ml. E custou-me, deixem-me aqui encontrar, custou-me exatamente, para não vos dizer certo, 4,91 euros. Porque a Primor manda aqui assim a faturinha, mas não descreve, sabem, muito bem os produtos. Diz assim, tratamento de corpo barra mãos, por exemplo. E é o Nivea, neste caso. Portanto, para vos dizer os preços certinhos, 4,91 euros. Ok? Para 400 ml. Portanto, uma grande diferença também aqui para os nossos hipermercados. Portanto, se têm curiosidade de experimentar. Eu acho que ainda não experimentei, pois. Ela acabou de chegar. Mas, se têm curiosidade de experimentar, aconselho-vos a comprar na Primor. Sinceramente, porque tem uma diferença muito grande de preços. Mesmo que, por exemplo, paguem contra reembolso, que ainda tem um custo de envio de 1,20 euros, por exemplo. Mesmo assim, ainda vos vai ficar muito mais barato do que se comprarem cá. E isto se utilizarem o contra reembolso, que eles também têm Visa, Paypal, etc. Portanto, aqui assim, um novo Nivea Q10, que estou muito curiosa de experimentar. Eu depois faço vídeo, vou experimentar. E depois faço vídeo sobre ele, para vos dizer. Outro produto que comprei também, para mim a novidade, não sei se já tinham visto. É o creme depilatório da Vite em Rolone. E este creme depilatório da Vite em Rolone custou-me 3,99 euros. Preço normal, também sem qualquer promoção. E ele é específico para axilas, para já é específico para pele sensível. Mas ele é mesmo para certos locais. É para axilas e para o contorno do biquíni. Portanto, zonas mais sensíveis, zonas em que se tem que ter mais cuidado com a depilação. E onde também tem que ficar perfeitinho, não é verdade? Eu, por exemplo, tenho a pele muito sensível. Eu, nessas zonas, não consigo utilizar cera, por exemplo, para retirar os pelos. Não dá. Fico com alergia, mesmo pondo cremes. Mesmo utilizando até cera da Vite, que eu gosto dos produtos da Vite. Fico sempre com, faz-me sempre qualquer reaçãozinha, qualquer alergiazinha assim, vermelho. Portanto, não uso. Deixei de usar já há muito tempo até a cera. Principalmente nessas zonas. E nas pernas também, praticamente deixei de utilizar. Utilize creme depilatório. Corrijo alguma coisinha com lâmina específica. Portanto, e agora vi este. Até vou abrir. Eu ainda nem abri para ver como é que é o produto. É Rolone. Ah, é assim. Vem em Pesnaga. É assim. Eu acho que esta gama é nova da Vite. Chama-se Nínima. É assim. E depois aqui deve ter o Rolone. Assim. Portanto, penso eu exatamente assim. E depois deve ser, ou oscila aqui qualquer coisa, como eles dizem aqui na embalagem. Portanto, o típico Rolone. Apesar de aqui não parecer muito que seja um Rolone, mas é. Ok? E traz-se também, portanto, a coisinha depois para ajudar a retirar. Portanto, é assim este novo. Como este cá, eu vi cá no supermercado, no IPM Mercado cá, ele custava 7 euros. Andava, era quase 8 euros que eu vi. Acho que foi no, não sei se foi no Pingo Doce, no Continente, já não me recordo. E quando vi que eles o tinham, exatamente o mesmo produto, não é? 3,90 euros, achei realmente uma diferença muito grande. E como digo-vos, como vos digo novamente, é o preço normal. Nem é promoção que acabe e que depois, quando se vai querer comprar outra vez, já está a outro preço. Não. É mesmo o preço normal. Portanto, vou experimentar também. Vou ver como é que é. Não é? Este Rolone, papel sensível. Eles dizem que tem 35% menos químicos. Portanto, tudo o que tenha menos químicos é sempre melhor, não é verdade? Portanto, vamos ver. Eu depois também vos dou o meu feedback. Depois, mandem vir também, porque uma encomenda sem perfumes não é encomenda. Então, mandem vir também um perfume da Vicky Martín de Rocal. Eu penso que é uma apresentadora espanhola. Apresentadora, atriz, também é estilista. É muito conhecida mesmo em Espanha. Aqui eu não tenho ouvido falar muito dos perfumes dela. No entanto, eu vejo sempre reviews muito bons sobre estes perfumes, dizer que são de qualidade. E houve uma menina também que me disse aqui especificamente deste, que eu agradeço imenso, disse-me que este era similar. Tinha um cheirinho similar a um perfume que eu, assim, adoro, que é o Tom Ford Tobacco Vanilla. E então, na primeira oportunidade que tive para fazer a encomenda da Primor, mandem vir. Eles vêm embalados assim com papel celofane. Estão a ver? A caixinha é assim. É muito elegante até a caixinha. Ele custou-me 9,94 euros. 9,94 euros. E têm também a opção de comprar em cofrê. Eu este, por acaso, não comprei em cofrê. Comprei outro, que já vos vou mostrar. Mas os cofrês, é mais um euro e pouco. Ficam cerca de 11 euros, mais ou menos, o do Eterna. Ele chama-se, portanto, Eterna. Vicky Martín, Berrocal, Eterna. Há mais três, para além deste, desta marca. Portanto, ele vem assim, todo soladinho. É um fresquinho de 100 ml, estão a ver? Preto. A embalagem é muito elegante, é assim, preta. Vai ficar lindo na bandejinha dos perfumes. Vai ficar muito bonito. Portanto, Eterna. E então, digo-vos, eu fiquei assim, encantada mesmo, porque ele cheira mesmo, a nota de saída toda envolvente do perfume. Eu ainda só o pulverizei na mão e ele cheira mesmo, tem o mesmo tipo de cheiro e de saída do Tom For. Mas eu, portanto, Tom For, Tobacco Vanilla. Portanto, eu depois vou-vos fazer, agora vou usar, e depois vou-vos fazer mesmo review deste perfume. Digo-vos, por R$ 9,90, é assim um achado. E eu agradeço imenso à menina que me disse, à Susana, que fala muito comigo sobre perfumes. E ela disse-me que este, disse-me este e ainda outros, que eu também estou para comprar. Mas este eu mandei vir logo. Portanto, Eterna, de Vicky Martim, Berrocal. Muito satisfeita já com o cheiro. É mesmo maravilhoso mesmo. Portanto, assim a caixinha. E depois, deixe-me só tirar aqui um bocadinho isto daqui, só para vos mostrar aqui a outra coisa que comprei, que é um bocadinho maior. É também Vicky Martim Berrocal. E então comprei o cofrê. Neste caso, o cofrê. Todos estes perfumes da Vicky Martim Berrocal têm cofrê. Portanto, se quiserem sempre com o cofrê, podem comprar. Este estava em promoção. Este sim teve uma grande promoção. e por isso é que eu optei até para o cofrê. Este ficou-me a 6 euros. Deixem-me confirmar. 6,99 euros. 6,99 euros. Portanto, vem assim na caixinha. Assim. E este é o Fuego. E traz uma carteirinha. Aqui assim, tipo um porta-moedas, um necessairezinho pequenino. Eu vou abrir para vocês verem. Deixem-me ver se eu consigo. Aqui, sem estragar a caixinha. Não é? Já, já. E, então, vem assim. Deixem-me assim. Assim. Vamos segurar. Vamos pôr a caixinha aqui deste lado. Portanto, é assim. Vamos segurar aqui o perfume. Não cair. Vamos. É assim. Portanto, vem o perfuminho. 100 mililitros. 100 mililitros. O Fuego. A embalagemzinha é assim. Vermelhinha. E diz a dourado. Tal como ali o preto. Não é verdade. Pois a tampa deste é douradinha. Assim. Portanto, novamente, acho que é muito elegante. Acho mesmo muito elegante. Os frascos vão ficar bem todos juntos. Sabem? Num tabuleirinho. Assim. E este Fuego. Tem um cheiro também. Eu abriu para cheirar. Tem um cheiro também. Eu ainda não cheguei ao que é. Se é similar, assim. Ou tem algumas semelhanças com algum perfume. Mas digo-vos. É um cheiro, assim, maravilhoso. Quase de perfume nicho. Sabem? É mesmo um cheiro fantástico. Eu penso que tem aqui uma... Assim, um toquinho de pimenta rosa. Qualquer coisa assim deste género. Mas depois tem, assim, uma base. Tem, assim, uma base. Um bocadinho âmbar, talvez. Baunilha. E assim, eu vou usar. Vou fazer review para vocês. Para poderem escolher aqui. Qual é que gostam mais. E digo-vos. Estou a pensar seriamente em comprar os outros dois. Claro que agora vou usar isso. Ver a fixação. Não é verdade? Etc. Mas segundo ouvi dizer. Eles têm boa fixação. São perfumes que têm boa fixação. Portanto, vamos ver, então. Como é que eles se comportam. Não é verdade? Deixem-me pôr aqui assim. E a bolsinha. Traz assim esta bolsinha. Agora, assim, é vermelhinha. Cheia de flores. Agora, para o verão. Acho que liguem numa malinha vermelha, por exemplo. É assim. Vai ligar muito bem numa mala vermelha. Numa mala até verde. Amarelinha. Vai ficar giro. Usa-se muita cor este ano. Portanto, nas malas também. Portanto, vai ficar muito bem. De certeza. E dá para meter qualquer coisinha. Se quiserem para moedas. Se quiserem para qualquer coisinha assim que precisem. Para chaves, etc. Qualquer coisa para não andar assim na mala. Perdido. Eu acho que dá jeito. Portanto, agora os outros dois eu vou tentar mandar vir em cofrê. Para ter as outras bolsinhas. Todos os cofrês trazem bolsinhas. Portanto, deste género. Acho que um é o Alba. Se não estou em erro. E o outro é o Tierra. Que é um rosa e um branco. E trazem a bolsinha. Um em rosinha claro. Outro em branco. Portanto, e a do preto. Aqui a do Eterna. Eu penso que a bolsinha era preta. Assim com uns... Penso também assim com uns desenhos. Penso eu. Mas, portanto, acho que os cofrês... Então este, se quiserem aproveitar agora na Primor. Este está a 6,90€. Portanto, acho que vale muito a pena comprar em cofrê. E depois, foi isto então que comprei. E mandaram-me um chocolate. Aqui assim. Um chocolate com cereais. Uma barrinha com cereais. 0% açúcar. Custa... Custa... Chama-se Corny. Eu não sei se há à venda. Possivelmente eles até têm à venda. Porque agora a Primor tem muitos produtos. Muitas barras energéticas. Muitos produtos deste género. Assim, 0% açúcares. Muitas vitaminas. Muitos suplementos vitamínicos. Não é? Eu acho que a Primor... Pelo menos eu tenho visto nas novidades da Primor. E realmente tem tido muitos produtos deste género. Portanto, vão ver. Se gostam assim destas barrinhas para dar energia. O mais naturais possível. Eu vou provar. Assim, se for com uma imagem aqui que está aqui. Tem muito bom aspecto. Mas isto foi oferta. Portanto. E pronto. Gastei cerca de 50 euros. Não chegou bem a 50 euros com os... Já com os... O contra-reembolso. Não paguei portes. Só mesmo o contra-reembolso de 1,20€. Como vos digo. E comprei então estas coisinhas. Fiquei aqui maravilhada com estes perfumes. Vamos ver então. Vou experimentar já amanhã. E eu depois digo-vos então o que é que achei. Ok? Espero então que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Encontramos-nos então amanhã com mais um vídeo. Beijinhos. Beijinhos.